E você falou aí do Raul, que o pessoal às vezes fala que você foi um grande guitarrista porque você tocou com o Raul, mas não é só isso, a gente sabe, né? Isso foi um detalhe na carreira, um detalhe na carreira. Um detalhe mínimo. Um detalhe na carreira. O que acontece foi que eu botei o Raul no palco para o primeiro show dele. Aí, ó. Eu vesti ele, inclusive. Ele nem queria subir ao palco, porque na viagem do Rio para Belo Horizonte, foi todo mundo nos dois últimos camarotes do trem que ainda tinha naquele tempo. Sim. O Feracruz. Vocês dois, eu e o Raul. O trem de aço. Legal. O quarteto e o Raul. O quarteto e o Raul. Então, o quarteto era eu, o Wagner, que hoje atende por Wagner Tiso, que, aliás, é da região aqui. Sim. Olha o Carvalho, que gozado. O Milton Botelho, de Contrabaixo, era o Milton. Agora fiquei até na dúvida, rapaz. E o Luiz Carlos, de Bateria. E, na área do rock, vocês sabem que a turma faz bagunça com droga, né? Então, aquele trem, se ia todos os músicos para o show de rock do Boutique em Belo Horizonte, estavam naquele trem. Você já imaginou o que era aquele trem, né? É, saia fumaça por todas as janelas, por exemplo. Embora ele fosse de potência de tração elétrica, ele era uma puta maria fumaça. E era bem naquela época que começou tudo, né? E foi uma zoeira do cacete a noite inteira, nos últimos, no fim do trem, a gente, nós e o Raul. Uma chapação total. E o Wagner resolveu encarnar o Raul, resolveu tirar sarro com a cara do Raul. O que ele fez? Mas ficou. Porque o Raul tinha feito sucesso com Ouro de Tolo. Ouro de Tolo é uma letra maravilhosa. É uma obra-prima aquilo. Então, é uma letra extremamente discursiva, né? De versos grandes. Muitas palavras. Aquilo que o Camilo Castelo Branco chamava de estilo ramalhudo. de discurso, de muito discurso. Uma desconstrução da sociedade de consumo ali também, né? Uma crítica bem vienente. Magnífico. Magnífico. Também humanista, né? Sim. E ele é um consumista total. Sim, sim. O pessoal que critica a sociedade de consumo... Ele consome. Acaba que, na verdade, a gente está querendo consumir, ainda não está conseguindo. E a crítica vende também, né? Um produto, né? A crítica à sociedade de consumo se faz um produto, né, Fernando? Porque tem um grande público que ainda não está conseguindo consumir e que quer consumir. Sim, sim, sim. Então, aí o Wagner resolveu encarnar o Raul e começou a gozar o Raul falando. O Raul foi ficando pequeno, rapaz. Foi ficando, foi e resolveu ir para lá, sabe? E, no dia seguinte, ele veio falar comigo, ô, Frederico, porra, não estou nem com vontade de subir ao palco. Mas, por quê? Ah, porque o Wagner me pegou, o Wagner acabou comigo. Falei, Raul, não fode, meu filho. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer, a gente subindo ao palco, você vai fazer exatamente o que ele diz que você faz. O que ele criticou. O que ele criticou, você vai fazer. É, você vai chegar e vai começar a discursar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dirigir a banda, a gente detona, estraçalha a tua fala com os instrumentos, quebra tudo, aí você para, aí você volta, aí a gente quebra tudo de novo. Para dar um sinalzinho para ele segurar o Wagner. E o público, o rapaz lá, isso aconteceu, vestir ele de Al Capone, que eu estava com uma mala enorme, com roupas, que eu estava saindo de um casamento, estava mudando de Belo Horizonte para o Rio, então, aproveitando isso aí, eu estava pegando roupa que tinha ficado em Belo Horizonte, estava aquela loucura. Bicho, quando a gente fez isso pela terceira vez, o público danou a gritar, deixa eu me falar, todo mundo louco lá na frente. E isso estava combinado, Raul, um, dois, três, entramos em Al Capone, mas o trem pegou fogo. A macacada piro quando entrou Al Capone, que era rock, era um dos poucos rocks dele, o Raul é o rei do rock, e não tem rock no repertório dele, tem três ou quatro, então pare na pista. Rock das Aranhas? Rock das Aranhas, que eu até nem toquei, Al Capone, tem uns quatro ou cinco rocks. Mais pesado, é verdade. O próprio ouro de tolo, é um chacudu, né? É, não, e isso mostra, assim, né, o Raul também, ele tem um negócio que ele é escutado por todo tipo de gente também, né, Fredero? É uma coisa mais popular também, né, assim. Não, o Raul é o seguinte, é um enigma aquele cara. Um enigma. É um enigma, porque eu até diria que eu nunca conheci uma pessoa tão irrealizada. Sério, cara? Nunca conheci. O cara, eu até diria, até já disse quando me perguntaram a respeito, porque eu convivi muito com ele. Eu dizia, olha, o Raul me parece ser a pessoa mais infeliz que eu conheci, porque ele vivia num desespero de chegar ao lugar que ele não sabia qual era, entendeu? E eu acho que todos nós somos assim, de alguma forma, né? A gente, a vida é uma busca, né? É um sonho, né? É um desejo de conquistas, né? De você hoje estar um passo à frente do que você estava ontem e assim por diante e tal, né? Mas o Raul tinha um desespero indizível. Era um cara inteligentíssimo. E acabou que esse desespero, ele confiou a solução desse desespero a um acelerador. Sim. Que foi a cocaína. E misturando com o álcool, o negócio foi comendo ele. Pegou, o bicho comiu, né? Não, teve muitos shows que ele não tinha como fazer. Não teve condições de fazer. Ah, ele queimou muito o filme dele nisso aí. E misturando com o álcool.